Opa, vamos começar com um classificado de Gurjel hoje, dia 9 de dezembro de 2021. Vamos começar com esse Gurjel Tocantins 1991 X12. Lendo Gurjel, Tocantins, ano 91, mesma mecânica da Kombi, motor 1600, boxer, tração traseira, ignição eletrônica, suspensão elevada, documentos em dia, meu nome liberado. Carro bom para usar em sítios praia, citar documentos em dia, liberado, sem mútua, placa Mercosul, mecânica revisada com notas a comprovar, caixa de marcha revisada, kit embreagem novo, bateria nova, cabos de vela novos, velas novas, óleo trocado, carburador limpo, velas reguladas, vela escorra na chave, ele liga. Carro serido de fibra, portanto não tem podos. Carro com 30 anos de uso, carro velho. Não me faça perguntas idiotas e não espere se encantar pela beleza. Vendo porque não tenho lugar para guardar e não estou usando. Carro parecido com Fusca, Brasília, Kombi, Bug, Barja. Se ainda está anunciada porque está disponível, não responde o chat, por gentileza. Se tiver interesse, chame no WhatsApp ou liga. Contato para real interessado no 48996227134. Estou tão salgopista, já conheço toda a ladainha. Poupo no tempo e paciência. Por gentileza, cale sua tentativa 171 para alguém que também tenha esse intuito. Pois chumbo trocado não dói. É um carro 91, ele tem motor de Fusca, motor de Kombi. Tem a suspensão erguida. Muitos proprietários fazem essa modificação. Fica mais agressivo no off-road. Aqui ele colocou uns faróis de milha auxiliares em cima. Eu creio que isso aqui só possa ser mais usado no faro de estrada mesmo. Olha, ele tem a suspensão levantada aqui. Dá um efeito legal. Agora eu não sei. O pró é esse efeito legal e o carro... Ele tende a passar por mais obstáculos. Se ele está mais alto do chão. Então a chance dele raspar esse fundo aqui é bem menor. Só que se o pneu estiver passando aqui, nessa calha aqui, já é passível de multa. Se ele não estiver dentro da calha. Como aqui, o pneu já está meio fora. Teria que ter um auxiliar aqui. Parece que está bem inteiro e pelo valor de 16 mil reais. Vamos ver o outro aqui. É o Super Mini. 9 mil reais. Ele está em Joinville, Santa Catarina. É um Gurgel Super Mini. Potência 1.3. Ele deve ter um motor de fusca. Muitos proprietários trocavam o motor e colocavam o motor de fusca. Porque o motor original acabava sendo difícil encontrar peças. Então favorecia esse tipo de adaptação. E aqui parece que está o interior bem bonito. Aqui um banco... No princípio, um banco feito. Aqui talvez tenha alguns reparos para fazer. Pintura aqui dá para ver que já tem que fazer um reparo. Aqui também está meio feio na frente. Mas aqui ele tem os opcionais. Vidro elétrico, som, trava elétrica, alarme. 9 mil reais. Um carro com tração traseira. Está na região de Joinville. Vamos ver outro Gurgel aqui. Nós temos esse Gurgel. 15 mil e 900 reais. Joinville, bairro Floresta. Vamos ver ele aqui. Carro todo reformado, calçado de pneus. Mecânica zero. Interna conservada, tração traseira. Muito bom de andar. Contato via Watts. Está o número aqui do Giovanni. 479990529003, Giovanni. Ou 4799906-6962, Johnny. É, acho que ele está em uma garagem, pelo jeito. Ó, Dakar, veículos. Tem uma entrada aqui que foi feita. Talvez para auxiliar a refrigeração, provavelmente. Não é original essa entrada. Ó, ele tem... Bom, externamente está bonito. O ano dele é 90. Talvez o motor está original. Ele fala, motor 1.0. Por eu... Tem uma chance de estar com o motor original. Agora o Gurgel Tocantins, aqui em Blumenau, Santa Catarina. Vamos ver, 1991. Carro bem original, motor mecânica em dia. Vamos ver, documentos OK, pneus novos. Considerar 18.000 apenas venda. Ou 20.000 com troca. Vamos ver o telefone dele. É 994799103-3132. Lembrando que esse é o classificado do dia 9 de dezembro de 2021. Aqui do OLX. Então, ele tem um motor 1.6, ano 91. Cor branca. Aqui é opcional, que ele colocou que tem som. Vamos ver algumas imagens aqui. No interior tem um banco... Parece que é banco feito com acabamento. Um banco melhorado, concha. Externamente ele tem a roda na frente. Parece ser do modelo. Atrás mudaram. Ele colocou um farol de milha aqui. Atrás tem, tipo, uma luz de ré, talvez, aqui. Alguma coisa. Ele parece estar bem bonito, assim. Aparentemente, está bem... Bem bonito. Esteticamente falando, teria que ver pessoalmente. Telefone do Vinicius. Esse aqui. 99479928-6931-9. E nós temos esse gurgel aqui. Teto de lona. 14 mil reais. Esse gurgel aqui, ele é um carro todo original. Vibra, acho assim, em bom estado. Preciso de uma pintura de documentos em dia. Recibo em branco, meu nome. Motor bom. Aí a pessoa tem gostado do teto de lona. O preço está até acessível. Comparado com os outros. Eu, particularmente, não gosto muito por conta de ser fácil de furto e coisas. Então, eu, a princípio, não sou muito a favor. O telefone está aqui. 48999925936. Ele está na região de Florianópolis, Barra da Lagoa. É um gurgelano 86x12. Está tudo lona. Então, está aí. Hoje os classificados vão encerrar por aqui. Agradeço a todo mundo. Agradeço a todo mundo.